Vamos nessa então gente, muito boa noite a todos Novo nosso compartilhamento na área Do aniversário da Débora, é isso? Débora, deixa ela complementar os convidados que estão chegando Débora, tritou então? Eu quero só te perguntar, eu quero só te perguntar uma coisa Faz sentido pra ti ou não? Vamos nessa então, novo nosso compartilhamento Os grandes clássicos aí, Samba e Pagode Débora gosta de pagode, eu vou já, por favor Vamos nessa então, novo nosso compartilhamento na área Simbora, vamos já Alguém me deram a minha vida, mesmo que eu tinha Você, eu te posso, vai é Meio pra cinza, o reino do seu lugar E o meu da minha vida, triste, vindo a ser você Vem, 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 vem Porque ando tão sozinho, desce no que te carinho Juro que eu mais abenço É desejo demais, vem, eu sei a minha paz Marque o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar Faz o que quer de mim Um brilho de cristal É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Essa grande amada Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal no nosso rosto Era sempre assim Um brilho de cristal Quem me deram é luz na vez Poder te abraçar e te mexer Vem pertinho, desligando o brilho E só é tudo, é tudo Ilumina minha vida Este vida sempre assim Não sou eu Vem pra mim Vida você, meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Jamais amigo assim É desejo de paz Vem pra ser minha paz Faz o seu coração Vem pra mim Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Faz o que quer de mim 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 O meu amor é seu Eu não preciso nem probar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz o cabelo Faz o que quer de pão Vem pra ser minha pão Volta de mim O meu amor Vem pra só eu Eu me vejo, e me sinto pra um senhor, sem abrigo pra ficar. E depois de tanto tempo a minha dor, eu sou sempre minha ex, meu sorriso, meu sorriso, meu sorriso, que se derra tanta gente nesse mundo. Aquele estado muito em primeiro acionou. Mas a doida é me mentir, quando a gente pede tudo, quando o canto fica bom e vem um pranto em seu lugar. O meu amor é céu, eu não preciso nem trovar, vou dar um tempo pra deixar, tudo acabar assim. Mas meu amor de Deus, o filho se for derrubar, o meu sorriso, que se derrubar, O meu amor é céu, eu não preciso nem trovar, foi tanto tempo pra deixar, tudo acabar assim. Mas pelo amor de Deus, o filho se for derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, volta de vez pra mim. E depois de tanto tempo eu me vejo, meu sorriso, meu sorriso, meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, O meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, vai lá atrás do meu sorriso, que se derrubar, Volta de vez pra mim, o meu amor Eu sou a minha, eu sou a minha, eu sou a minha, eu sou a minha Cuidado que eu tenho, eu sou a minha, eu sou a minha Eu sou a minha, eu sou a minha, eu sou a minha Quase pelo amor de Deus, eu sou a minha A minha cabeça sobre ela, o meu amor se não te lhe Só você, também o meu amor Não me desculpe a de mim Só você, sabe o meu sabor Não tem mulher em chance assim E não morra do fim A contramão da mão, desconfiança é tão ruim Foi assim que todos os sonhos se acabam Foi assim que todos os sonhos se acabam Eu não me desculpe a de mim Eu não me desculpe a de mim Me desculpe a de mim Por isso eu sou o seu som Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você falar Eu quero ser feliz É você o meu cara Não tenho vontade de me É você o meu cara Não tenho vontade de me Eu não vou me descer Descerou no seu excepção Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você falar Eu quero ser feliz É você o meu cara Não tenho vontade de me Eu quero ser feliz É você o meu cara Não tenho vontade de me É você o meu cara Não tenho vontade de me É você o meu cara É você o meu cara Tá morrendo, querido? É você o meu cara Pois é livre, limão, limão